É o fundo sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas e elas ficam soltinhas Depois que tá chata é a hora da putaria Depois que tá chata é a hora da putaria Doidaraço de maconha, de lança e de baria Doidaraço de maconha, de lança e de baria Nós taca, taca, taca Taca, sei caca, sei caca Nós taca, taca, taca Vai desce, vai desce, desce Desce, caixará Vai sobe, vai sobe, sobe, sobe caixará Nós taca, taca, taca Taca, sei caca Nós taca, taca, taca Vai desce, vai desce, 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 desce caxarazinha Vai sobe, vai sobe, sobe, sobe caxarazinha Vai chaca, taca, 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 taca Hey DJ Igor, fez curso caxão É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas e elas ficam soltinhas Depois que tá chapada, é a hora da putaria Depois que tá chapada, é a hora da putaria Doidaraço de maconha, de lança e de balinha Doidaraço de maconha, de lança e de balinha Nós taca, 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 Desce, vai desce, vai desce, desce, desce caixaradinha Vai sobe, vai sobe, sobe, sobe caixaradinha No chaca, taca, 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 sem camisinha No chaca, taca, 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 sem camisinha É DJ Igor, fez curso caixão Ai! Ai!